Eu estou mais uma vez aqui para falar desse sucesso que é o Quinta do Lago, obras em ritmo acelerado, hein? E ele fica a 350 metros do metrô Sacomã, então garantindo que é o melhor custo-benefício aqui da região e a gente vai provar isso para você. Estúdios, Paulo? São estúdios de 33 metros, do primeiro ao quinto andar está saindo 227 mil, com uma entrada de 9 mil já adquiriu uma unidade, 18 mensais de 1.700. E o grande diferencial do produto é o estúdio com vaga, que está a partir de 287 mil do 11º ou 16º andar. E viu só a facilidade que você tem para pagar? Agora eu vou falar um pouquinho desse projeto. Está previsto aqui área de lazer, viu? Sala ginástica, piscina adulto infantil, bicicletário, quadra recreativa, espaço gourmet, playground, brinquedoteca, lavanderia comum e muitos detalhes que eu quero que você venha pessoalmente, que restam poucas unidades. Inclusive visitar esse decorado para você ver que projeto bacana. E invista naquilo que é seu. Inclusive pode usar fundo de garantia, né Paulo? Sim, pode usar fundo de garantia e financiar por qualquer banco. Então venha conhecer, porque eles estão aqui de plantão diariamente, assim você conhece o decorado? Já fecha negócio. Vou falar de novo, restam poucas unidades. O endereço aqui. É Rua do Lago 237 Ipiranga. Você pode obter mais informações no 973209129, incorporação e construção. Tropical Vendas FGI. Não perca essa oportunidade. É o Quinta do Lago, aqui no Ipiranga, para facilitar o seu dia a dia, porque a localização é excelente e você vai morar com muito lazer e conforto. Vem! Não perca essa oportunidade. Pronto. Não perca essa oportunidade.